Olá pessoal, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos vocês, mais uma semana chegando ao fim, até aqui o Senhor tem nos fortalecido, ajudado, direcionado e abençoado. Meu coração está cheio de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida e pela rica oportunidade que Ele tem me dado de compartilhar essa palavra tão sublime com todos vocês nessa série de Devocionais Gotas no Deserto. E o seu coração? Está grato a Deus também? Por mais uma semana que se finda? Por mais um alimento que é posto à mesa do seu coração para você se alimentar? Se você tem essa gratidão no seu coração, conta para a gente aqui nos comentários e faça com que pessoas desejem o mesmo que você. Edifique a vida de outras pessoas contando o seu testemunho aqui para a gente. Se você tem sido abençoado por essa série de mensagens, não esqueça também de curtir e de compartilhar com seus amigos, contatos e familiares. Uma ótima dica é compartilhar nos seus grupos de WhatsApp esse link das Devocionais para que muitas pessoas possam ter o acesso a essa palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O texto que trago para esse final de semana está em Daniel capítulo 3, verso de número 16, que diz o seguinte, Esse texto fala da fidelidade ao Senhor, da lealdade ao Senhor demonstrado aqui pelos três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Mesmo diante da morte, na fornalha de fogo ardente, eles não negligenciaram a fé deles. Eles não venderam a alma deles. Em troca de mais alguns míseros anos, perante um coração empobrecido e prostrado no altar da idolatria. Hoje, nós vivemos num mundo que traz para nós diversas oportunidades de nos prostrar em nosso coração perante a ídolos disfarçados de entretenimento, de prazeres carnais, de vícios. Tudo isso tende a nos levar à morte, a morte que nos separa de Deus, a morte que esfria o nosso coração. Esses jovens estavam com o coração tão aquecido na presença de Deus que não temeram o fogo da morte na fornalha ardente. Quanto mais próximos do Senhor, mais longe estaremos do medo de morrer, de perder essa vida que é passageira, porque sabemos que o que nos define não é a morte desse corpo, porque Jesus já venceu a morte e nós estamos em Cristo Jesus e o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos atua em nós. Isso nos garante a ressurreição, isso nos garante a vitória contra a morte e por isso nós não tememos a morte. Todo servo de Deus, serva de Deus, que é legítimo, que é fiel, que é autêntico, nunca vai se prostrar perante a medo algum de morrer. E se nós não temos medo da morte, o que mais pode nos abalar nesse mundo? O que mais pode nos abalar nesse mundo? Nada, absolutamente nada. Era isso que os discípulos de Jesus tinham em seu coração. Por isso enfrentar a morte de peito aberto com um sorriso no rosto, porque a morte para um servo de Jesus é apenas um ônibus que nos leva para a nossa pátria celestial. Esses jovens nos constrangem com a sua coragem, nos constrangem com a sua ousadia e intrepidez e nos fazem entender que a lealdade e a fidelidade ao nosso Deus não pode jamais ser negociada com nada desse mundo, nem mesmo com a própria morte. Que Deus te abençoe e te faça um inabalável na presença dEle. Um ótimo fim de semana. Domingo nos vemos às 18h30 na Comunidade Cristã Missão Serra para mais um culto de adoração. Você é o nosso convidado. Traga mais um em nome de Jesus. Um grande abraço.